A Defesa Civil de Caratinga fez um levantamento das ocorrências das chuvas na cidade. Segundo o órgão, do início do mês até agora, já choveu mais de 150 milímetros. O distrito de Santo Antônio do Banhoaçu foi um dos mais atingidos. A diretora da Defesa Civil de Caratinga, a senhora Magda Alves, ela vai falar sobre isso e esclarece aqui o assunto pra gente. O mês de janeiro, o nosso município de Caratinga, foi registrado 152 milímetros de chuva. O que aconteceu que foi decretada situação de emergência foi em pontos específicos. Que foi, em Santo Antônio do Banhoaçu, somente durante o período do final de semana, teve 75 milímetros de chuva em dois dias. O que choveu na nossa cidade de Caratinga em 10 dias, choveu em dois dias em Santo Antônio do Banhoaçu. E isso também aconteceu na ilha do Rio Doce. A ilha do Rio Doce também, a Jusante comporta uma hidrelétrica e uma PCH. Então, acaba que a fluência dessas empresas acaba afetando um pouco o aumento do nível do rio que passa pela ilha do Rio Doce.